A CIDADE NO BRASIL Nas masmorras do castelo Ainda sonha os concorrentes tiradentes com fantasmas e dragões Vai perdendo as ilusões Amigo vampiro bom Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Estás ultrapassado na maneira de agir É que o vampiro de hoje já nem se faz sentir E passeia-se na rua Mascarado de ser humano Como um burguês suburbano Com touradas, futebol, a família, macacadas, garrafões Olá vampiro bom Que namoras o meu sangue Como todos os vampiros que se prezam de idolatas da canstein Vai perdendo as ilusões Amigo vampiro bom Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada É que estás ultrapassado na maneira de agir Pois o vampiro de hoje já não se faz sentir E passeia-se na rua Mascarado de ser humano Como um burguês suburbano Com touradas, futebol, a família, macacadas, garrafões Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada Legenda Adriana Zanotto